Aconteceu jovens aleluia e aí galera como é que tá hein aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tec e saiu aí a atualização da Poco Launcher tá versão 4.38 com final 93 934 lembrando vou dar uma dica para vocês aqui muito importante que é o seguinte a galera a galera talvez possa não saber eu não sabia fiquei sabendo essa semana que a Poco Launcher essa nova versão do Poco Launcher 4.38 ela não instala em versões de Android 10 e inferiores tá só instala em versão de Android 10 ou superiores então se você não quer ser um cara que tem só o Android 10 inscreva-se no meu canal aí como se isso fosse mudar alguma coisa né inscreve no canal aí dá o like ativa o sininho das notificações e vamos lá jovens ela trouxe correção de bugs tá otimização do sistema e correções de bugs jovens essa Poco Launcher ela é maravilhosa tá porque ela traz muitas coisas que a Mi Launcher é tradicional tem quando eu digo Mi Launcher tradicional jovens eu não tô falando da Mi Launcher da MIUI 14 eu tô falando da tradicional tá por exemplo você entra aqui nas configurações você vem mais você tem aqui agora a opção de taxa de animação que já tem nessas novas versões da Poco Launcher eu só estou mostrando aqui as benesses de você instalar esse novo aplicativo tá é modificação no tamanho do ícone certo grade e aqui você tem aqui ó tocar duas vezes para bloquear a tela que é sensacional que é uma exclusividade da Poco Launcher tá e uma coisa que a galera gostei que a galera queria muito que é ordenar os recentes jovens essas essas esses recursos já vieram naquela primeira versão da Poco Launcher quatro ponto alguma coisa tá que é bem antiga e já vem me só melhorando nessas novas versões tá então essa versão aqui é a versão 4.38 e trouxe muita otimização assim ela já tem os super ícones as coisas assim não não tem eu vou explicar para vocês porque não existe MIUI 14 Global e a gente ainda não sabe como a MIUI 14 vai se portar na Poco Launcher tá porque a gente não tem nem Android 13 em celulares pouco globais que usam a Poco Launcher então a gente não tem ainda uma noção de o que vai ser a Poco Launcher no Android 13 eu espero que ela traga mudanças tá mudanças realmente significativas porque o que ela mudou já tá muito bom porque a Poco Launcher é a Poco Launcher 2. alguma coisa é ela é horrível cara ela é horrível e essa Poco Launcher é sensacional uma coisa que eu espero que eles tragam de volta para Poco a Poco Launcher é a opção de você usar o ícone de terceiros tá infelizmente nessas novas versões da Poco Launcher você só usa ícones da própria Xiaomi certo bom galera então é isso aí o aplicativo vai estar na descrição lembrando Poco Launcher você só instala em celulares da Poco tá que tem uma Poco Launcher da mesma forma que a Mi Launcher não instala em celulares da Poco a Poco Launcher também não não instala em celulares Redmi ou Mi ok então vocês têm que entender essa diferença beleza então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau